Já garantidos na Série A2 em 2018, agora começa a final do Campeonato Paulista da Série A3 2017. No próximo sábado, 20 de maio, às 10 horas da manhã, no estádio Nicolau Alayon, na capital, tem Nacional e Inter de Limeira. E o jogo da volta acontecerá no outro sábado, 27 de maio, às 7 horas da noite, no Limeirão, tem Inter de Limeira e Nacional.